Agradecer a presença do prefeito, do vereador e secretário da família do Porto de Ventilha, do Luciano, todo mundo que trabalha na escola. Primeiramente, gostaria de agradecer o prefeito Aloysio, que teve a ideia, vim aqui com ele, ele teve a ideia de transformar esse espaço, não transformar, expandir esse espaço, compartilhar o espaço de um ginásio, de um estádio de futebol, também em sala de aula. Isso é mudar a filosofia do estádio de futebol, é ter atividade aqui diariamente, todos os dias, recebendo mais de 600 alunos que diariamente vão estudar aqui. Nós temos dois grandes objetivos ano que vem, a educação. O primeiro objetivo é universalizar todas as crianças com mais de dois anos de idade, colocar todas as crianças em sala de aula com mais de dois anos de idade. Nós já recebemos hoje, prefeito, 4.500 novos alunos, estão cadastrados lá, para entrar, para estudar em fevereiro. Mas com certeza, nós vamos colocar todos em sala de aula, estamos inaugurando esse espaço aqui hoje. Aman, vamos inaugurar o espaço da Malvina. Em janeiro, vamos inaugurar Visconde, Miramar, Lagomar e Novo Botafogo. Mais quatro escolas serão inauguradas, para que a gente possa colocar todas as crianças com mais de dois anos de idade, a partir de fevereiro, em sala de aula. O que o plano da educação federal, da União, diz no artigo 1 lá, a meta 1 é universalizar a educação. E Macaé vai ser uma das universidades do Brasil que vai conseguir botar todas as crianças com mais de dois anos de idade em sala de aula. Então, eu acho algo bem interessante. E além dessas escolas, em janeiro agora, já começa a ser construída novamente a creche da ajuda, que já está 70% pronta, 30% para finalizar uma creche muito importante, que a gente vai conseguir colocar todos os moradores ali em volta da ajuda, nessa creche. E quatro escolas estão sendo licitadas agora em janeiro. Quatro escolas, duas no Lagomar, uma na Barra e uma no aeroporto. Mais quatro escolas serão construídas. Sendo que a escola aqui da Barra vai ser exatamente aqui na frente do CIEP. Então, eu posso afirmar, prefeito, que essa área aqui vai ser um grande polo acadêmico, um grande polo educacional. Porque vão ter seis escolas aqui. Vai ter o CIEP e o Leonel Brizola, vai ter a escola estadual Vanilde, vai ter o Semeais, tem o Neuza Brizola, tem aqui agora o Juventino, e vai ter essa nova escola na frente do CIEP. Então, essa área aqui, de menos de 100 metros de raio, vai ser um grande polo educacional. Eu acho que Macaé, a gente está tentando fazer o melhor trabalho possível na educação do município. A gente está, cada ano, a gente consegue aumentar cada vez mais o IDEB, o IDEB da cidade. E eu acho que a gente deve muito isso ao prefeito Aluísio, que toda vez que eu tenho reunião com ele, ele quer aumentar a educação, crescer e investir na educação. Investir na educação que ele acha que é a forma que a gente vai transformar, transformar. Macaé é através da educação. Então, prefeito, em nome de toda a educação, muito obrigado aí por tudo que se está fazendo relativo à educação. E eu gostaria de parabenizar com um abraço especial à Luziane, toda a equipe dela, maravilhosa, do Juventino, que estão ao meio de sair, dia, tarde, noite, a Jaqueline também, a Adjunta, que estão fazendo um excelente trabalho. Então, pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de todo mundo amanhã, 10 horas da manhã, não ouvindo. Muito obrigado.